Hora de Filosofar 2. Nós vamos continuar o finalzinho da apostila de filosofia, tá? Vamos lá, todo mundo? Tá tudo bem com vocês, pessoal? Vamos, tá todo mundo animado? Hoje já é quinta-feira, então vamos lá? Então, abre a apostila de filosofia na página 19, nós vamos fazer 19 e 20, tá bom? Quando pensamos sobre algo, podemos nos enganar. Por isso, é muito importante conversar a respeito dos nossos pensamentos. Afinal, uma boa troca de ideias pode nos ajudar a perceber e a corrigir enganos. Então, devemos sempre de conversar, pensar direitinho, às vezes você vê uma situação, você pensa uma coisa. Se você parar pra pensar naquela situação, você pode, depois de um minuto, depois que você pensou sobre aquela situação, agir de uma forma diferente, não é? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode esquecer que qualquer coisa que a gente, às vezes, imagina, às vezes, né? Um pensamento, uma imaginação, ela pode não ser real, não é? E ela pode não existir. Às vezes você vai ler alguma história, você vai ver alguma coisa que ela pode não existir. Então, tenho que pensar direitinho sobre as situações pra não cometer enganos, não é? Então, põe lá na página 20, a última página de filosofia. Bom, aqui, nós vamos colocar lá a data de hoje no nosso caderninho de filosofia, vamos colocar o número 1, vai responder. Número 2, responder. Número 3, tem até o número 6 pra gente responder, tá bom? Então, vocês vão colocar o número e vai responder, tá? Não precisa copiar o 1, o 2 e o 3, vocês vão só responder, tá bom? Desafio. Desculpa os enganos desses pensamentos e faça sugestões para corrigir cada um deles. Então, os pensamentos mencionados embaixo aqui, tem alguns enganos. A gente precisa de dar sugestões pra corrigir, né? Esses enganos aí, nesses pensamentos. 1. A alface do poema saiu voando, então a alface do seu almoço também sairá voando? Acho que não, né, pessoal? Não, a alface não voa, ela é um vegetal, né? Não tem como ela voar, é só na nossa imaginação mesmo. 2. Os passarinhos voam e as moscas também. Bem, as moscas são passarinhos? Também não, né? As moscas são insetos e os passarinhos são aves, né? Eles são bem diferentes, não é? 3. As pessoas não têm asas, então é impossível uma pessoa voar? Olha, a gente pode voar sim. A gente pode andar de avião, a gente pode andar de asa delta, não é? Então, a gente pode voar através de um asa delta, de um paraquedas, né? De um avião, não é, pessoal? O que vocês acham? Isso aqui é o que a Tia Fer colocou. Vocês podem colocar outra sugestão, né? De corrigir esse pensamento aí. Esses três pensamentos, tá bom? Eu vou mudar de slide, mas vocês continuam na mesma página, tá bom? Então, não esquece de ir lá e responder. Põe o número 1 e responde. O número 2 e responde, né? Com a sugestão que você achar melhor, tá bom? 4. Alface é um vegetal comestível. Então, podemos comer qualquer tipo de alface? O que vocês acham? Nós temos muitas qualidades, não é? De alface. Sim, alface é uma verdura saudável e se gostarmos, devemos comer sempre, tá? Que faz muito bem para a saúde. 5. Eu não gosto de comer alface. Então, ninguém deve plantar e nem cultivar alfaces. Hum, tá sendo um pouco egoísta, não tá? Não, né? Só porque eu não gosto, todos vão ficar sem alface? Não, né? Cada um come o que gosta, não é? Ainda mais que comer vegetais faz muito bem para a saúde, não é? 6. O passarinho está cantando na gaiola. Então, ele está feliz por estar preso na gaiola e não estar voando na natureza? O que vocês acham? Ó, não, porque o passarinho, ele canta, né? Por instinto, por natureza. Onde ele estiver, ele vai cantar. Independente se ele está feliz, se ele está triste, não é? Então, independente do lugar que ele estiver, ele vai cantar mesmo assim, tá? Essas respostas foram da Tia Fer. Vocês podem criar a de vocês, tá bom? A sugestão que vocês têm para cada engano desses pensamentos aqui, certo? Continuando na mesma página, a Tia Fer vai mudar de slide, tá bom? Aqui, a Tia Fer não vai responder. Nas linhas a seguir, escreva uma frase contando o que você considerou mais importante estudar sobre os pensamentos. Lembre-se, pensar nos ajuda a entender o mundo, a criar coisas interessantes, a cuidar de nós, dos outros e de tudo que nos serve. E trocar ideias com os outros, nos ajuda a pensar cada vez melhor sobre as coisas, não é? Então, aqui, vocês vão escrever uma frase sobre o que vocês acharam mais interessante sobre o que a gente estudou em filosofia nesse bimestre. Falou muito aí sobre os pensamentos, não é? Que tudo eu tenho que pensar para fazer, não é? Para criar, para cuidar, não é? Para entender. Então, vocês vão escrever uma frase, aí vocês vão tirar uma foto desse pedacinho da página para a Tia Fer e do caderno de filosofia e mandar, tá bom? Então, nós vamos para a aula de filosofia por aqui e nós terminamos a postila, certo? Então, um beijo, tchau, até daqui a pouco. E aí E aí O que é isso?